Ontem, gente, durante o apagão, se você ficou se perguntando por que o metrô não tem um tipo de gerador, a turma do Minuto On foi lá investigar, porque a gente ficou todo mundo espantado, né? Como é que para e o metrô para? Não tem um gerador? Quem vai explicar tudo pra gente é Matheus Caldas. Fala, galera! Hora do Minuto On aqui no Universo. Olha, lá no Aratu On você vai ver os motivos pelos quais o metrô de Salvador parou ontem durante um apagão que atingiu o Brasil inteiro. Muita gente se perguntou por que não existe um gerador lá no metrô, como tem em hospitais, prédios e etc. A Uaratu On, a CCR Metrô, concessionária que opera o modal, explicou que não há no mundo nenhum gerador com tamanha potência que possa suprir um transporte como o metrô. A repórter Joana Castro também conversou com um especialista do Observatório da Mobilidade para detalhar o tema. Então faz o seguinte, acesse o aratuon.com.br para mais detalhes, ou então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code para ir diretamente lá para o Aratu On.